Salve nação! E antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball O melhor aplicativo sobre futebol pra você ter no seu celular, seja Android ou iOS, é completamente gratuito E o link pra download tá na descrição desse vídeo, também quero pedir uma curtida pra fortalecer o trabalho Quero convidar você a se inscrever aqui no BL caso ainda não seja inscrito Quero pedir pra você manifestar sua opinião lá nos comentários Se liga aí Juan, Quinteiro, Quinteiro, você é o atleta que mais atuou pelo Fortaleza na temporada no Brasileirão É um jogador que atuou todas as partidas e nem sequer foi substituído Você esperava chegar sem um bom rendimento ao ponto de ser admirado hoje pelos torcedores do Fortaleza? Bom, primeiro, boa tarde para todos Quando cheguei aqui tinha a meta de fazer grandes coisas nesse clube, é um clube grande, se o merece Tenia que chegar com a vara alta, como se diz em Colômbia E contente porque o rendimento meu, no individual, foi positivo, mas ainda mais contente porque Isso lhe suma ao grupo, é importante para o grupo, que para mim é o mais importante Então, espero seguir assim, espero seguir trabalhando bem Tener profissionalismo, cuidar-me para que essa segunda volta do Brasileiro também possa atuar em todos os minutos Juan, boa tarde, como você falou, você perguntou, você jogou todas as partidas nesse campeonato brasileiro até aqui Você hoje ocupa uma faixa com braço, representa algo muito importante para o clube, talvez para você também, que é a faixa de capitão Sim, bom, ser capitão de um clube tão grande, é importante para mim Trato sempre de dar o melhor de mim, nos entrenos, fora ele também, com meus companheiros no grupo Que para mim é tudo, essa família que é um equipe muito unido, a verdade Mantener essa união de todos os meninos é muito importante para mim Então, representar também a lo que é o hincha de Fortaleza, a lo que é o clube dentro do campo também é importante Então, sempre espero hacerlo da melhor maneira e espero continuar assim No jogo contra o Brasileiro, você marcou um gol ou não foi o primeiro com a camisa do Fortaleza Mas qual o time que tem? Sempre fazer uma camisa do Fortaleza, com estágio lotado No jogo de campeonato que era dentro da Série A que o Fortaleza não jogava há bastante tempo esse campeonato? Lindo, é uma experiência linda, um momento lindo que o disfruta um como jogador Mas quando é para ajudar o equipe, para sumar o equipe, para dar confiança ao equipe Então, são momentos lindos que guarda um sempre em um mesmo Fideiro, falando sobre esse momento que você está em um bom momento, e qual seria o Jaxon? Sim, eu penso que feliz porque você está em um bom momento em um individual Jaxon também chegou fazendo um grande trabalho Um joguero que veio de não ter muita continuidade, de estar um pouco com o tema de lesão e isso, machucado E chegou aqui e, bom, já fizemos uma boa dupla, nos complementamos muito bem E é importante que essa segurança possa transmitir a todo o grupo, que é o que você busca, né? Então, eu fico feliz por ele também e espero que sigamos desenvolvendo um bom trabalho aqui A importância aqui inteiro de voltar a vencer dentro de casa e vencer um aniversário que está na parte de cima da tabela Além do mais um aniversário que no primeiro jogo, praticamente, massacrou o Fortaleza Eu acho que vocês têm esse sentimento, né? Conseguir vencer o Palmeiras e demonstrar que o Fortaleza não é só aquele Fortaleza daquela estreia ruim, aquela goleada Sim, bom, eu penso que são momentos muito diferentes agora Já já temos quase 20, 20 e algo de partidos no Brasil e ligado É um momento diferente, já jogadores que chegaram, que se iram, que saem do clube Outros que chegaram, com uma ideia de jogo mais clara hoje em dia Que penso que é importante, com minutos sumados com cada jogador Então, eu penso que são momentos distintos Que estamos em nossa casa, que sempre eu digo que tem que fazer respeitar a casa de um Eles, nesse momento, fizeram respeitar a sua casa E agora, nos toca a nós fazer respeitar a casa de nós Então, vai ser um lindo partido e esperamos dar uma alegria a toda a gente que vai ir ao Castelo ao dia domingo Mais um pouquinho? Sim, pode ser Pô, pô, Quinteiro Tem um detalhe, jogadores que mais atuaram e importantes para o clube como você O Felipe Alves, o Felipe Volante e o André Luiz Vocês estão pendurados com dois cartões Você vem jogando todas as partidas É basicamente um atleta imprescindível hoje, não? Como fazer para evitar que o juiz veja de aplicar um cartão por qualquer situação no campo? Bom, é saber manejar Saber ter inteligência para não sumar esse cartão amarelo que está aí, não? Mas saber jogar com inteligência E, bom, o dia que me o tenho que sacar Que o juiz decida sacármelo e não posso jogar outro partido Eu penso que há também grandes companheiros, grandes jogadores Que vem fazendo as coisas bem nos treinos Entrenando-se, que se comportam como profissionais O que é Natan, o que é Alberto E se toca a eles ter a oportunidade de jogar Sei que também o vão fazer da melhor maneira Porque para isso se trabalham todos os dias Aprendendo a sensação técnica Claro que sim Olá, boa tarde Como te sientes sabendo que te has convertido En o ídolo da torcida, dos hinchas, da fortaleza E por que não, na inspiração de muita gente? Bom, primeiro que tudo, dar um saludo a Brenda Que está aqui acompanhando-nos este dia Para mim é um prazer que pessoas como tu Ou como muita gente aqui se identifiquem comigo Ou que um seja uma referência de pronto para muita gente É gratificante isso Porque isso é o que busca um primeiro que tudo como ser humano Assim que feliz e ojalá siga assim Desenvolvendo o meu trabalho bem E como pessoa que é o mais importante para muita gente Como você avalia a situação de 19 rodadas depois? Como é esse fortaleza que você está a viver no clube já desde algum tempo? Como, como? Como é esse fortaleza que você está a viver no clube já desde algum tempo? Como é esse 19 rodadas? Após 19 rodadas, como avalia o time, o grupo? Cresceu muito a experiência Sim, é muito importante Depois dessas 19 rodadas, 20 Se vão a sumar Pienso que o grupo madurou muito Cresceu muito Na parte táctica Na parte técnica Na parte técnica Na ataque, na defesa Como pessoas Muitas, jogadores que não tinham minutos Sumaram minutos Chegou gente nova também Pienso que hoje em dia é um fortaleza maduro Que sabe o que quer Que sabe o que Nos estamos jogando Que sabe o grande Que é para o clube Para a torcida Para muita gente É um fortaleza no campo Então, penso que é um fortaleza que vai em crescimento E que é um grupo agora muito maduro Quinteiro, eu não sei se vocês tomaram conhecimento Com relação a ingressos Por um problema que houve entre venda de ingressos Para a torcida do Palmeiras Esses ingressos não estão sendo mais vendidos E criou-se uma disputa entre a torcida do Fortaleza E a torcida do Palmeiras Porque lá os ingressos foram vendidos caros Para a torcida do Fortaleza Eles ficaram no local que a visão era ruim E isso não vai acontecer aqui Essa disputa fora de campo Ela, em algum momento Ela chega a ultrapassar as quatro linhas E ativa vocês dentro do gramado também? Ou isso fica só para a torcida? Não, eu penso que não Primeiro que tudo É dar o mensagem das torcidas Que o futebol primeiro que todo é em paz Que não se deixem levar por isso Eu penso que é um tema entre clubes Que se vai arreglar entre clubes Obviamente, são clubes grandes Que arreglarão as coisas entre eles mesmos Mas não tem nada que ver com o campo de jogo E menos para as torcidas Que por aí vai haver violência Ou isso, o futebol não está para isso O futebol está para viver em paz Então, eu penso que é algo entre clubes Que se vai arreglar e não vai passar a mais Ou isso fica meio estranho Eu penso que é um lugar um lugar